Fala, comunidade zapinzônica! Tudo bom com vocês? Está começando mais um Zapinzo! Fala, galera! Estamos começando agora, oficialmente, o Zapinzone de hoje. Eu sou a Bia. Eu sou a Fê. E o tema de hoje é o melhor dos dois mundos. Mas o que é isso, Bia? Bom, você já pensou em ser uma estrela da Disney? Pode parecer simples, um pouco glamuroso, mas não é bem assim. E qual é o peso disso? É isso que a gente vai discutir hoje aqui no Zezé. E a gente quer o quê? A sua opinião. Liga naquele já famosinho número que a Bia vai relembrar. É 3045 8001, pra quem é de São Paulo. E pra quem não é de São Paulo, é só ligar o 0, operadora 11, 3045 8001, pra falar com a gente. E tem também o Whatsappinzone. Venha te cortando já, pra não esquecer desse maravilhoso gadget nosso, da nossa produção. Naquele número, 989899090. E quem é de fora de São Paulo, não pode esquecer também do 0, operadora 11. Sejam criativos, a gente tá de olho no que vocês mandam. E tem ainda o site www.disney.com.br Lá você vê todas as novidades de tudo que tá rolando por aí, nas nossas séries e no Zezé, e também nossas novidades. E além do tema de hoje, a gente tem também novidades, né Bia? Muitas, a Demi Lovato, nossa queridinha Sunny, nossa Mitch Torres, tá lançando um documentário sobre a vida dela. Emocionante. E claro, da trajetória aqui da Disney, e umas cocitas, mas... E temos também Hannah Montana de volta. Ela tá dando uma sumidinha, mas tá de volta no pedaço totalmente mudada. Mas eu não perderia se eu fosse você, né Bia? Não, nem eu, galera. E, mas pra encerrar esse bloco e a gente volta mais tarde, a gente vai de... As Visões da Raven! As Visões da Raven! Futuro! E aí, com você aí, com você aqui, é, venha essa onda com a Rey. E se o futuro não tá nem aí, vai ser melhor do que pra frente. Quer ouvir? As Visões da Raven! O futuro eu vejo sim! As Visões da Raven! Isso é mistério pra mim! As Visões da Raven! O futuro eu vejo sim! As Visões da Raven! Isso é mistério pra mim! É, sou eu. Estamos de volta com o Unidades da Pinzônica. Bia, fala, Fê. Sabe o que eu tava vendo outro dia? Hã? Uma pesquisa aqui a Dobby foi sobre beleza. Sério? Eu fiquei um pouco assustada. E por quê? Porque 59% entrevistadas mulheres dizem sentirem pressão pra serem bonitas. Sério? E só 4% se consideram realmente bonitas. Nossa, Fê, essa é dada super alarmante. Sabe por quê? Porque muita parte dessa pressão que vem pras mulheres serem bonitas ou de não se sentirem bonitas é da mídia. Porque elas impõem um padrão de beleza pras mulheres seguirem e elas acabam se diminuindo quando não se enquadram nesse padrão. É verdade. E, na verdade, todas as mulheres são bonitas ao seu jeito, né? Eu, você e todo mundo que tá aí. Pois é. E por isso a gente quer saber agora a opinião de vocês. Sabe por quê, Fê? Por quê, Bia? Porque agora é a hora sabe de quê? De quê? Contra Tempo! Vamos lá, galerinha, zapinzônica, correr muito hoje. Já tem alguém na minha produção? Alô? Alô? Quem tá falando? Isabela. Oi, Isa, de onde você fala? Oi, eu sou de Sorocaba. E aí, tá muito quente aí? Não, tô em ferro. E quantos anos você tem? Tenho 19. Muito bem. O que você acha sobre esse tema que a gente tava comentando agora, de padrões de beleza, de posição da mídia? Conta pra gente a sua opinião. Ah, eu acredito que o consumo dos padrões da mídia é muito problemático porque a gente deveria ser feliz com o nosso próprio corpo e com o nosso próprio tipo. É isso aí! Arrasou, Isa! Todo mundo é bonito do jeito que é, né? Mas agora, Isa, a gente vai cortar esse assunto porque chegou a hora de você escolher... O seu câmera! Vamos lá, nossos dois ágeis corredores que a gente vai apresentar agora pra vocês. E agora, apresentando o câmera número um, o Léo Falstop. Ele é ágil, ele é rápido e forte e sensual. Mas ele não é páreo, para Rita Marmita, nossa doce câmera super ágil. Ela tem essa cara de boazinha, mas é dura na queda, né, Rita? Então vamos lá, Isa, quem você escolhe? Hoje eu vou ficar com o Falstop. Aê! Vamos lá! É isso aí, Isa, preparada? Então vamos lá! Um, dois, três, valendo! Isa, vem pra mim, vem pra mim! Em The Idol Side of Me, em Hannah Montana, Miley Stewart se mostra superior à Amber quando... Revida os maus-tratos dela e humilha na competição de canto? Revela que é a Hannah pra causar uma inveja na inimiga e ser melhor tratada por ela? Ou ajuda a inimiga a superar o medo do palco e não faz nada quando é humilhada de novo? É a última! Boa, Isa! Sabe por quê? A Disney sempre estabelece a rivalidade entre mulheres nas suas séries pra mostrar a moral e os bons costumes que ela quer passar através das suas protagonistas. Elas são sempre humilhadas por uma menina que é malvada e tem um comportamento ruim perante a sociedade e sempre reage de uma forma que os bons cidadãos devem agir. Vamos lá, Isa! Próxima estação! Vem, 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 vem! Quantas protagonistas negras já tivemos em séries do Disney Channel, Isa? Três! É isso aí! Infelizmente são apenas três. A Raven, a Zendaya e a Chyna Aene MacLean. Isso mostra que a mídia impõe um padrão branco para suas personagens, o que tem que mudar pra ontem. Vamos lá, Isa! Próxima! E agora, Isa, você me conta. Uma estrela da Disney que surtou que começa com a letra D? Demi Lovato! Boa! É a Demi! Sabe por quê, Isa? A Demi, ela enfrentou, sofreu bastante com os padrões de beleza imposto pela Disney. Ela teve anorexia, bulimia e até problema com drogas. Ela foi internada em 2010 e não compareceu ao show do Camp Rock 2 no Brasil. Vamos lá, Isa! Seu tempo foi esgotado! É isso aí! Mas você acertou três de três! E isso quer dizer que ela o quê? Destonou! Bom, Isa, e agora? Você tem três prêmios pra escolher. O primeiro são dois ingressos pra cervejada pré-juca. O segundo é um kit juca aluno. E o terceiro, um 10 no Wellington! E aí, Isa? Qual você escolhe, Isa? Nossa, hoje eu vou querer o 10 no Wellington. Aê! Muito bem! Isso aí! Isa, você quer mandar algum beijo pra alguém? Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, que tá aqui assistindo. Aê! Qual o nome da sua mãe? O nome dela é Valdete. Beijo, Valdete! Um beijo, dona Valdete! Isa, fica com a produção, que ela vai falar com você pra combinar direitinho o seu 10, tá bom? Muito obrigada pela sua participação e é isso aí. Beijo, Isa! Beijo! Agora, comunidades da Pinzone. Chegou a hora. Chocados. Se preparem. Hannah Montana tá de volta. Se preparem que agora é hora do quê? De Wrecking Ball! E no próximo bloco a gente vai discutir um pouquinho desse clipe um tanto quanto polêmico. Obrigada. Tchau! E no próximo bloco a gente vai discutir um tanto quanto polêmico. E no próximo bloco a gente vai discutir um tanto quanto polêmico. E no próximo bloco a gente vai suceder um tanto quanto polêmico. E no próximo bloco a gente vai discutir um tanto quanto polêmico. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E a Sharpey tá ali, não gostando muito do que tá acontecendo. Mas é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que mostrar que a gente realmente é e não ter medo de ser julgado pelos outros. E de incomodar a sociedade também, porque quem incomoda é porque é verdadeiro consigo mesmo e não se enquadra em qualquer coisinha. E agora a gente tem um clipe pra vocês, o clipe em zone com uma pitadinha zap em zone. Clique de olho que vem aí, stick to the status quo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É drogas, problemas psicológicos, alimentares. Tudo que a gente pode imaginar que uma pessoa pode sofrer, acaba acontecendo. E os exemplos são vários, né, Bia? A Maira, a nossa Hannah Montana, a Britney Spears, a Lindsay Lohan e a nossa queridíssima Demi Lovato. Pois é, a Demi, ela começou aqui em Camp Rock e pra começar ela enfrentou anorexia, bulimia, depressão. Porque ela achava que não ia conseguir chegar a ser uma protagonista da Disney, como era o sonho dela. Por quê? Por causa desse padrão magra que ela mesmo não se achava que se encaixava nesse padrão. E quando ela tava super magra, como a Mitty Torres, ela também não achava que tava nesse padrão. E as consequências foram muito, muito, muito ruins. Ela chegou a se internar numa clínica de reabilitação. Não veio pro Brasil pro fã do Camp Rock 2, inclusive. Que eu fui e ela não veio. E ela sofreu muito com tudo isso. Mas, ela deu a volta pro cinema. E hoje, cada dia mais, ela orgulha mais os fãs dela. Nós duas, por exemplo. E aí, ela lançou por isso, né? Acabou de lançar o documentário Simply Complicated. É uma produção original do YouTube, que tá disponível pra todo mundo ver. E que a gente vai mostrar um pedacinho agora. Onde ela celebra essa vitória dela sobre tudo isso que ela enfrentou. Preparem os lencinhos, hein? Porque é emocionante. Fiquem com esse pedacinho aí de Simply Complicated. Fiquem com esse pedacinho. Fiquem com esse pedacinho. Quem é quem eu sou? Quem é mais? É complicado. E aí, gente? Choraram muito. Impactados, né? A gente ficou. Pois é. E com essa história emocionante e inspiradora, a gente encerra o CZ de hoje. Sabe? E eu não é já. Pois é. Mas amanhã a gente tá de volta, Fê. Muito obrigada pela convocoria de vocês. E vamos ter todo mundo de volta amanhã com a gente. com mais um Zaque em 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 Zaque Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto